O Instituto Mineiro de Agropecuária é o responsável pelo gerenciamento e fiscalização da campanha junto aos pecuaristas. A expectativa é que sejam imunizados 25 milhões 700 mil animais em todo o estado. O produtor que não vacinar o gado ficará sujeito à autuação. Nessa etapa, os bovinos e bubarinos de todas as idades deverão ser vacinados contra a doença. Após adquirir a vacina em uma loja agropecuária credenciada pelo IMA, o produtor terá até o dia 30 de novembro para realizar a vacinação. Para comprovar a vacinação contra a doença, o produtor poderá ir presencialmente em alguma unidade do IMA ou realizar através de forma eletrônica, acessando o site ima.mg.gov.br ou então através do portal do produtor. Produtor Rural, vamos manter a porteira fechada para a febre aftosa em Minas Gerais.